Ô Pabinho do meu sooo Ó os rapaziada aí ó Leonardo, Ariel Ó o Johnny Macho aí ó Cabra macho no tente frio Fabinho, Rony O cara é brabo, olha só ó Olha o javali Falou o peitinho nem fica branco ó Só vou embora que não fica branco Os caras falaram que tava frio demais Ó, ó quem tá chegando ó Filma, filma Ó Ó Rapaziada ó Ousadia e alegria Ousadia e alegria Não quer almoçar o tia Guina 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 Tá tomando até cristal ó Aqui ó Ô Gênes Tem aqui ó gancho A coleira já levantou o seu feio hoje né Hahahaha Onde é que você tá aí? Na rodinha é aqui fi Hahahaha Tá meio norteado Hahahaha O GPS bugou aí Hahahaha Olha aí rapaziada As coleira aí ó Puxadinho domingo Tempo de chuva aí Coleiro Braddock Coleiro Wolverine do Ronaldo E o coleiro R7 do Johnny Lá galera ó Lá na rede lá ó Olha como é aqui Ô louco hein Andrião O cara já chegou pra você colocar o passarinho do lado mano É por causa de... Vamos ver se expanda ou não Andrião Por causa de domingo passado ele sabe Chegou lá Eu nunca gosto de monstro Hahahaha 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 Ai cara essa foi boa Ô Andrião coloca ele lá do poste Hahahaha 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 Vou pôr a minha lá também Agora eu vou filmar Minha tá cheia Eu vou pôr tudo ali Só não vou pôr o mec lá Porque senão o mec vai calar De vocês tudo Rapaziada, ó Bradoque, R7 Wolverine Wolverine E Altas Horas É, rapaziada Bradoque Não aguentou essa rodada Dar uma teada nele Abre o espaço aí Tá só quem brigar, galera Coleira do É o carro que tá achando isso aí Coleira do Johnny aí, ó Coleira do Adriel Wolverine E o mec ali, ó Ah, é, a coleira R7, Altas Horas Wolverine e mec É isso mesmo? Ai Dá uma abrida no mec Se tiver com a cueca sem elástico Tá lá embora Tomar que tira, mano Pra qualquer que eu tiver ruim de elástico Quando eu ver tá igual aqueles neném Com a calça cheia Eu vou fumar e passar no grupo, né? Já tá foda, não quer ficar... Galera, ó Com o velocão Pudio arrego hoje Quer cantar? Só quer saber de brigar? Preciso manejar errado Aô, a que tívia do meu sonho Aô A que tívia? A que tívia? A que tívia pra caraca Ai, caralho Ai, que tívia Vixe, quando eu ver vocês voando no grupo Essa aí é bullying Isso aí é bullying, morgolho Cadê esse filho Gonçalves? Ah, ele que era fora Eu sei... Ah, mano Café com leite eu não vei hoje Não vei Não vei esse ano passado Não vei outra semana Não vei outra semana Não, não vei outra semana Não, não vei outra semana Você quer rastro atrás? Não, talvez sim A molecada é a mais pequena, né? Às vezes brinca Tá só em dois Às vezes só em um E o que acontece a regra é isso aí? Leve-in, pô Ah, a molecada é raça A molecada é Vai jogar futebol Não, mas ela é vinte aí Não, fez nada Eu voltei, meu fãs Nossa, era sem lado Tem buraco Sem buraco Rapaz, eu estourei meus dois tornozeiros em buraco Olha o mech aí, galera, cantando O direito foi no buraco aqui da trave Antigamente era chumbado também Aí a trave quebrou Aí tira só os golzinhos em caixão Que a gente tinha comprado Estourei o tornozeiro direito no buraco O esquerdo foi no buraco do vôlei lá Nossa, lembra até hoje, rapaz Nossa, só de falar Olha o rapaziada aí, ó Olha o rapaziada aí, ó Olha o Johnny macho aí, ó Cabra macho, não tem de frio Fabinho, Rony O cara é brabo, olha só Olha o javali Olha o javali Falou o peitinho nem fica branco, ó Só vou embora Aqui no manual acostumado, ó É igual o javali 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 Falou outra coisa Teve a substituição O mech foi pra estaca Falou, tá cantando, né, galera, ó O vadoacão tá aqui, ó Fim do lado um pouco mais distante Fim do lado um pouco mais distante Fim do lado um pouco mais distante Deu uma fechada, fechou um pouco aí a roda, a roda né, fez gaiola, e o ganchinho daquela gaiola, Adriel? Pequenininho? Vê o ganchinho na gaiola, pequenininho? Mac, coleiro R7 aí ó, do Johnny, coleiro Altas Horas do Adriel, e o coleiro Wolverine do Ronaldo. Lá na ponta lá ó, o pimpãozinho papagapim do Zaqueu, lá atrás lá na árvore está o bradoque, começou a abrir um pouco agora, outra colheira do Zaqueu ali, e a colheira do Tela aí galera ó, aí galera ó, cantando no chão, falta de saca não é ó, ó quem está chegando ó, ó, ó rapaziada ó, ousadia e alegria, ousadia e alegria, a colheira até cerveja ali ó, para ela tomar ó, tá tomando até cristal ó, cara, aqui ó, ó Gênes, tem aqui ó, gancho? A coleira já levantou o seu café hoje né? Onde é que você está aí? Na rodinha é aqui fi! Está meio norteado? O GPS bugou aí! Está esquentando! Foi no sol! Não, eu só cheguei assim né, e você vem pendurar, só deixa chegar a 50 já... Ah, está faltando estaca! Olha o rapaziada aí ó! Tem quantos anos para vir? 99! Ô louco! 99 anos de acoleirinha! 99 anos de acoleirinha! A coleira tem um pelo gano que é maior que a cabeça dela! O caramba! Oi, eu ouvi a dele cantar Eu vou embora, cadê? Eu vou embora Já tá, já tá se preparando pra mim Vem cair, né? Cantando pra caralho A minha coleira acordou muito bem Não, foi bom Vem cair, né? Tá cantando pra caralho Não sei o que aconteceu, a coleira acordou muito bem Ó Canta, anda papai Canta, anda papai Canta, anda papai Olha lá, o baú no torneio lá, velho Ele dá a coleirinha assim Anda papai, ninguém O bagulho ia lá, agora dá a palinha Eu saia assim Essa coleira aí, né? Ele bateu a palma assim Vai, 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 vai É o Fidel, é o Fidel É o Fidel, é o Fidel 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 Grava meia noite, o Fidel cantando Todo mundo lá, todo mundo na roda, olhando com a sonhida Fidel, canta, vai Já cantamos, rapaz Para Isso aqui tá aí um bravo Fidel na mão Isso aqui é da hora, galera Uma amizade, pessoal aí, os amigos Juntada, risada junto Ó, rapaziada Ó, o Johnny Sem frio aí, ó O garoto javali E aí Bora, bravo aí Ah Chega lá Até 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 Obrigado.